Com vocês, Pimpolhos, Tia Gisela, ó, separou essa atividade aqui, ó, a folhinha número 8. Vamos colocar o nosso nome? Vamos lá, hein? G-Z-Lá. E colocando a data também. Como a Tia Gisela sempre fala com vocês, a gente acaba brincando nos nossos encontros com o pregador, com a boquinha do jacaré, que é pra trabalhar o nosso movimento, pra depois, ó, pegar o nosso lápis. Vocês lembram? Muito bem. Por isso que eu gosto dessa minha turma. Então vamos lá, hein, pessoal. Nessas linhas aqui, vocês irão escrever o nome de vocês, da forma correta da escrita e pegando da forma correta, hein? Vamos lá. Ó, o meu começa com a letra G, depois a letra I, letra S. E, L e A. Escrevi o meu nome na primeira linha. Vocês irão escrever em todas elas. E eu quero ver, hein? Me mandem. Um beijo.